Laís Assis, violeira, violonista, arranjadora, pesquisadora, arte educadora e está finalizando o seu primeiro disco. Primeiro disco. E Gilu Amaral, percussionista, fundador da Orquestra Contemporânea de Olinda, tocou um tempo legal com o Naná Vasconcelos também, né? Saudoso Naná. O que vocês pensaram, o que vocês ensaiaram com pouco tempo de ensaio, vocês colocaram em prática nesse show de hoje? Vai lá, lá, lá. Não é, a gente... Rolou uma interação muito forte, né, Gilu? Tem, poxa, essa coisa da música, da criação, da improvisação, né? E aí deu certinho, a gente... Com a viola também, né? Que ela, por si só, a viola nordestina, ela vem desse universo, né? Do repente, que é a poética do improviso, né? Então não tem como a gente não botar isso pra jogo e não dar certo. E é a premissa do Dulce, né? O improviso tá muito forte dentro do Dulce. A gente chama as pessoas pensando justamente nisso. E aí, Gilu? Eu adorei, né? Adorei essa história de pensar num show pra um projeto, é muito interessante. Achei bem interessante essa junção de pensar a viola, né? Com... Quer dizer, sempre é muito interessante o Dulce, sempre tem... É muito provocativo. E essa provocação é muito massa, porque é isso, é tocar com uma pessoa que você, teoricamente, não tocou e brincar, né? E se divertir. Então hoje a gente fez isso. A gente se divertiu, tocamos músicas de Laís, tocamos músicas minhas, tocamos músicas de Adelmo, tocamos Sebastião Biano. Criamos também. Criamos também, fizemos música pra o Dulce especificamente. Então a gente brincou, né? Com essa África que você tava falando aí, com essa... Essa coisa, essa herança moura também muito forte daqui, que a gente tem em Pernambuco. Então tava bem presente. Quando eu tava ouvindo um show de vocês, eu tava com um pensamento na África e um pensamento no sertão, né? Essa sonoridade trouxe essa coisa pra mim. Essa conversa, né? É muito interessante mesmo, né? Porque com o Nigone, né? Que já é esse instrumento africano de cordas deliradas, né? Sempre tem aquele senso mais comum de associar música africana aos batuques, mas as cordas também são muito fortes, né? E aí a gente fez essa conversa aí do Nordeste mesmo, dessa música africana também, nordestina, né? E deu certo. E aí a gente... Como dizia Naná, né? Você falou dele. Naná diz que a África é espinha dorsal do Brasil. E é verdade, né? E a gente aqui tem essa herança muito forte da percussão, né? da nossa percussão, que é riquíssima. E a viola é um instrumento... A própria viola é um instrumento africano. É um instrumento africano, né? Que é a parte norte da África. Que a gente acha que... Isso. A África é muito grande, né? A gente, de vez em quando, acha que a África só é... Instrumento árabe, né? Então, pela história, né? Com aquela invasão árabe, domínio árabe, né? Da Península Ibérica, que, por sua vez, dominou as terras de cá e vai transladando esses elementos culturais. Mas é isso. A viola também é um instrumento africano mesmo. Essa coisa também do forró, né? Dos ritmos nordestinos, vocês trouxeram, mas numa dimensão muito grande, né? Muito universal. Tinha sutilezas ali, né? Do forró, sutilezas da banda de pífano. Eu ouvi banda de pífano no meio do show de vocês, né? Sutilezas, mas muito agradáveis. É, acho que a gente conseguiu fazer um show brasileiro, mas um show contemporâneo. Um show que esse show, acho que pode tocar em qualquer festival, em qualquer lugar. Claro, foi o nosso primeiro encontro. Vocês nunca tinham tocado juntos? A gente tocou junto uma vez só. A Laís me convidou pra um show dela no Casbar. E eu participei de uma música. Mas isso dentro de uma outra formação? Outra formação. Outra formação. Ela tava com o grupo dela, com a banda dela, né? Que é batera e tuba. Que nem era tuba na época. Acho que era violão ainda. Tinha violão e tinha tuba, né? Era um quarteto. Era um quarteto. Comigo era um quarteto. E aí, Laís me convidou. E a gente, enfim, já se admirava, né? Laís é uma figura que eu já curti o trabalho dela. E já tinha tocado também em coisas que eu... O Aurora, que eu faço também. Então, logo quando eu vi que o Laís tem que estar nessa coisa da mulher instrumentista. Então, eu acho fenomenal, assim. Esse trabalho junto com ela foi incrível. Falando da mulher instrumentista, não tem muitas mulheres instrumentistas ir tocando viola, né? Viola. Viola é um instrumento que a maioria das pessoas que tocam são homens, né? Isso, está muito inserido esse universo masculinizado, né? De fato, está aí. Isso não é uma coisa que a gente vai negar. A viola em si, aqui no Nordeste, quando a gente toca nessa perspectiva instrumental, já meio que é uma coisa estranha. Causa uma estranheza. Mas como assim? A viola de testes, como assim, né? Porque ela tem toda essa variação brasileira. Viola caipira, né? Que é aquela viola centro-oeste, né? Que se tocar da São Paulo, Minas, é de uma forma, né? É de um sotaque diferente. E aqui a gente tem esse nosso sotaque nordestino, né? E que, por sua vez, está dentro desse universo do repente, na cantoria de repente, né? Que é onde mais ela está associada. E, por sua vez, já é um universo muito dominado pelos homens. E aí eu sempre me inspiro bastante nas repetistas, né? Eu tenho essa referência muito forte. Principalmente a mocinha de Pacira, a grande rainha. Eu vi na minha cabeça cair o mocinho de Pacira aqui. E são mulheres muito valentes, muito, né? À frente. Que realmente são guerreiras, né? E eu me espelho muito nisso, assim. Quando eu me proponho a até tocar as minhas músicas, né? No show. Eu tento me inspirar muito nisso. O que elas representam ali também. E trazer para esse meu universo com a viola instrumental, né? Então, é mais ou menos isso. Tem uma coisa que eu percebo também, Laís. Geralmente, a viola... Você ouve a viola do repentista. Aí é sempre aqueles... Acho que dois ou três acordes, né? Sim. Um acompanhamento. Mas aí a viola tem uma dimensão muito maior, que é isso, né? Já é bonito do jeito que é tocado. Mas a viola, ela pode ser muito... Ela é mística. Ela é feitiça, né? Mas é, esses são elementos em conjunto, né? Aquilo ali, de certa forma, é algo técnico simples, mas que está dentro de um acompanhamento de improvisação poética. Então, o repentista, ele, de fato, está preocupado em estar dentro de toda aquela estrutura de improviso, né? Que a gente sabe que não é uma coisa simples, né? De se fazer. E aí a viola, ela não está ali só por acompanhamento. Ela tem toda essa questão ritualística mesmo, né? Ele precisa, o cantador, ele precisa escutar aquele pedal, aquele ponteado, né? Está dentro daquele transe mesmo, para que ocorra toda aquela performance, aquela prática de improvisação. Então, ela é muito mais que só aquele acompanhamento daqueles dois acordes. Representa muito mais. É um elemento a mais dentro do todo. Maravilha! Maravilha!